Bem pessoal, estamos aqui em Chiquichique, mostrando aqui a imagem bonita da nossa cidade, aqui está aquele sol, mandar um alô para Rogério Senna e Kelly Senna e família, mandar um alô para todos vocês, alô Thalia Castro, Luiz Eduardo, Maicon Sérgio Ramos, a todos vocês que gostam da nossa Chiquichique, que amam a nossa Chiquichique. Estamos aqui ao lado do Poder Legislativo, Casa da Cidadania, deputado, doutor Henrique Sampaio, doutor Henrique Sampaio, Alfredo Henrique Sampaio, e ali o jardineiro está limpando ali o jardim. Hoje o dia começando bem, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo. Coisa material a gente perde, mas a gente recupera. Ô meu amigo, coisa material a gente perde, mas a gente recupera, né? É isso aí, alô pessoal ali trabalhando, pessoal com carroceiro ali passando. Então desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações no Ceará, Fortaleza, Pernambuco, Piauí. Alô vocês na Paraíba, alô Daniel Renovato, aquele abraço. A todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Alô Alistóter, meu amigo Alistóter, governador Mangabeira. Aquele abraço, tudo de bom para vocês. Pessoal do bairro de Pedrinha, o pessoal do bairro do antigo BNH Velho, o pessoal do BNH Novo, o pessoal do Santa Marta, Ponta da Ilha, bairro de São Francisco, bairro do Gaxinim, bairro do Polo Valente. Aonde vocês estiverem, o pessoal dos paramelos aqui mostrando essa imagem diretamente de chique-chique. E a gente tem que se sentir bem, viu pessoal? Por coisa material a gente acaba perdendo, sofrendo prejuízos em algumas coisas, né? Mas coloca Deus na frente que Deus sabe de todas as coisas. Deus vai resolver seus problemas. A gente passa por tantas coisas. Ô meu jovem, tudo bem? Tudo na paz? Alô Ismael, alô Solange, né? Minha amiga Solange e Ismael, Ismael do Lava Jato, aquele abraço. Ele mora ali na Rosa Baraúna, viu pessoal? Então desde já agradeço a vocês ali o posto Grande Rio, né? Estamos próximos ao contorno da rua Rosa Baraúna. E mostrando imagem ali, né pessoal? Do calçadão, onde o pessoal faz caminhada. Pessoal que está em Guarulho. Alô Zidane, alô Ednaldo. Alô Valdir. Pessoal que estão... Ô meu jovem, beleza? Tudo na paz? Meu amigo ali passando, motorista, né? Escolar, um abraço, tudo de bom pra vocês. Então desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Cidade chique-chique, a cidade de um pessoal, de um povo trabalhador, lutador, né? É sofrido, mas sabe viver na nossa terrinha. É sofrido tudo, né pessoal? Pra você arrumar um serviço, pra você arrumar um emprego. É difícil, mas em vivência é bom demais. A gente, tendo saúde, inteligência, sabendo o que vamos fazer, dá pra gente sobreviver. Aqui tem um rio, tem muita terra pra plantar, tem um rio que você pode pegar uns peixinhos, pescar. Então, aqui ninguém passa fome. Passa fome se quiser, viu? Se quiser, porque peixe esse ano foi de montão, viu? Peixe foi bastante. Então, o que está faltando na nossa cidade aí, mais investimento na agricultura. Eu sempre estou frisando isso, o canal da Boa Vista lá logo, logo vai produzir, né? Eu espero que alguém comece logo os trabalhos, as empresas de montagem vêm logo. Que zera emprego pra esse povo, né? O pessoal precisa trabalhar, precisa de serviço. Então, é pra nosso conterrâneo não sair daqui pra ir pra outra cidade. Então, o único jeito é viajar, opção de trabalho, né pessoal? Acaba indo pra São Paulo, acaba indo pra Rio de Janeiro, acaba indo pra Santa Catarina, Pernambuco, atrás de serviço, né? Então, o nosso povo é trabalhador, é guerrido, é sofrido, mas é guerreiro, é guerrido. Os trabalhos aqui é guerrido. O sol quente, o pessoal que usa o chapéu de paia, o trabalhador rural que usa o chapéu de paia, que o suor desce no rosto, né? Os nossos amigos da zona rural, o pessoal das ilhas, são pessoal trabalhador, que merecem todo o carinho, todo o meu respeito. Então, desde já, estou aqui na cidade de Chiquichica. Alô, vocês juntos de aí, alô, José Pereira. Ontem ia pra Nova Iguiira, mas não no sábado, rapaz. Ia pra Nova Iguiira à tarde fazer os vídeos lá, mas não deu, que a moto estava desmantelada. Aí depois eu segui o tabuleiro lá de Capão Martim, Outinga, outros povoados lá. Então, infelizmente, a moto quebrou. Então, não sei quando eu vou voltar a fazer uns vídeos lá na Outinga. É mais fácil lá no Capão Martim, mas é porque a gente tem uns prejuízos, né, pessoal? Gasta, gasta e acaba não repondo, porque eu faço esses vídeos aí pros meus conterrâneos que sentem saudade de Chiquichica sem ganhar uns tostão. Tem pessoas que estão há 10, 20, 30 anos, podem vir que a família está grande, mas que assistindo meus vídeos é como se estivessem em Chiquichica. Vocês podem ver aí no canal do YouTube, podem ver aí nas páginas, porque meu vídeo é um vídeo limpo, que não fala putaria, não fala sacanagem, né? Aqui as crianças podem assistir meus vídeos, os adultos, pais de família, mães de família, podem assistir meus vídeos, que aqui a gente tem responsabilidade ao publicar, ao mostrar a nossa cidade. Então, a gente quer o bem do povo de Chiquichica, quer o bem da nossa cidade. Fazendo o quê? Mostrando só o lado positivo da nossa cidade. Assim que vocês me entendem. Aqui é Rafael Raio Trovão. Desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo a minha publicação.